Bom dia pessoal, acordei agora mano E papo reto, aqui é muito bom de dormir É estranho demais dormir com o ar-condicionado ligado, tá ligado? Eu evito dormir com o ventilador, mano Porque quando tá de madrugada O cara parece que inverno, pô Aquele gelado, tá ligado? E eu fui inventar, mano, de ligar o ar-condicionado Beleza? E o ventilador, mano Pra dormir Pra quê? Nunca façam isso Daqui a pouco vou tomar um café, ali tem uma cafeteira Vou comprar alguma coisa na conveniência ali Tudo caro, mas faz parte O chato de alugar flat É que a maioria das vezes não tem Fulcão, é só micro-ondas Um frigobar E te vira, foda-se Mas Smith, como é que tu faz Se tu quiser almoçar, preparar assim um rango? Lenha, carai Cavão É, te vira, ele acha que o cara é do interior O cara cozinha a lenha Ontem de madrugada, quando a fome bateu Tive que descer lá na conveniência E comprei aquela pizza de 20 conto De forno, industrializada mesmo Muito gostosa Agora o que me surpreendeu, mano Foi essa cama Que cama mais grande do caralho, pô Tá, cara Porque isso tudo Porque violência é só o cara dormir Daqui a pouco se o clima ficar melhor, tá ligado? Vou dar um estímulo na praia Vou chegar lá Caso não fique Vou ficar só na piscina mesmo Rapaziada, vamos começar a gravar E vocês estão ligados, né? Que antes de qualquer coisa Tem que encher o bus Bora mais Ligações confusas Que ela me faz toda madrugada Ela nunca me escuta Vê só rapaziada Se maquiando Certo Nossa, sabe o que espera ela Será que ela vai sair chorando, pessoal, hoje? Vou não Claro é que não Micael Votaste as telas novamente no Cinemais? Tá gostando? Tô adorando Isso E tu, Andriele? Pra o primeiro choque de realidade Como é que tá sentindo? Tô gostando Tá gostando E tu? Tô amando Tá amando as meias Ah, que eu tô amando, ó Oh, é De novo, vai se casar de novo, meu irmão Sai dessa vida, pô Tô amando E aí, quer que lojana? Quer lojana? Quer casar comigo? Eu aceito E tu? Aceita, hein? Porra, tá podendo, hein? É os dois, é dois É os dois Rapaziada, tô aqui com o Andriele Certo? Tô ensinando pra eles o macete Já que eu faço o vídeo De enquadro, de ângulo Pra realçar a beleza dela Eu não é Ó, primeira coisa Aqui, ó Que isso aqui, ó Que isso aqui, ó O volume De baixo pra cima, tá bom? Quantos? E aí? Vai treinando já Pra voltar pra Jordão, viz Do jeito que tá as coisas No mercadinho vai ter que ir Pegar currículo pra gente Gravamos com força Hora do rango, certo? Essa aqui, ó Rostinho, nem princesa Mas como me parece num pedreiro Esse aqui, nem se fala É mago De ruim E tu? O teu efeito é qual? Cê feio pra desgraça, viu, véi? Puta, que pariu? Falei Já tázinho romântico É romântico, pô, aqui, ó A velha e a feira O camareiro tá aqui Olha lá Vamos lá Rapaziada, tem um vídeo muito massa, véi O camareiro, é? O mordom é o quê? Vai sair, mano Vocês tem que ver É o camareiro Pessoal, essa aqui foi a vítima de hoje Se vocês gostarem do conteúdo com ela A gente vai trazer mais pênis, tá bom? A vítima Manda o áudio E aí, carioca Escuta, eu tenho que ir pra casa, entender Aí eu vou tomar um banho Aí, no final falha Essa parte eu não ensaiei Pessoal Alguém perdeu essa menina aqui, ó Acho que ela fugiu do CAPES Não tomou os remédios E aí, Vitor? Aí, falta eu tomar beijotacinho Beijotacinho Cadê? Deixa eu ver se tem Cadê o braço? Não tem a picada, não, rapaziada Acho que falta mesmo Às vezes fico no meu quarto Me perguntando por que que você me ama Será que é por causa da minha grana Ou da minha fama?